Aí, agora é o perfil do Smart Playson MC Tug MC Cote É nóis São fones da estrada Surstinha, lourinho do cordão, mas porradão Esse é o MC Tug, começando a sua ação De manhã tá na escola, se der mole uma praiana Se você não achou nas ruas, com certeza tá na cama Odeio matemática, a questão é X ou N Se eu não tô com uma mulher, eu já tô com uma MSN Me chamam de playboyzinho, me tire marrentinho Já te disse que eu sou preço e vou passar o cerol fininho As mulheres falam demais, deslizos mais ainda Eles pedem conselhos e as cocotas perdem a linha Chegou sexta-feira, ai que beleza Não tem coisa melhor, as bebidas tão na mesa Começar com uma beijinha, um red label pra acabar Vou arrumar uma mulher pra depois eu encharcar Tá de bobeira, ainda não fez a ronda Olha com atenção, o bonde da estroda Nunca paro de dançar, me amarro no bastidão Se deixar rolar maneiro, bota um punk porradão Meu irmão não olha à toa, tudo tá viajando Olha aí pro seu lado, a sua mulher tá me olhando Que que eu posso fazer, você não sabe cuidar Deixa ela lá em casa que eu vou te ensinar O meu pre-night já acabou, a boate já fechou A mulher ali falou, Diego, que bonitinho